Música CLMBrasil.com.br Todos os dias, diretamente na sua mão Plantão CLM Notícias informa um forte terremoto de 6.5 atinge o Acre Segundo informações um terremoto de 6.5 sacudiu a cidade de Tarauacá na noite desta terça-feira De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos O terremoto foi muito profundo e atingiu 616 quilômetros de profundidade Ainda não há informações de moradores nas cidades do Acre Que sentiram abalo no fim da noite desta terça-feira, 7 de junho de 2022 Que vem chamando a atenção, os terremotos foram sentidos no Brasil em pouco tempo Em 10 de maio um terremoto na Argentina de 6.8 foi sentido no Brasil Internautas brasileiros relataram postagem nas redes sociais Teres sentido pequenos tremores em diversos bairros da capital paulista Segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos O SGS, o tremor foi sentido mesmo no Brasil Em cidades de Dayatuba e São Paulo sentiu o terremoto na Argentina O Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo, USP, também recebeu informações De que o tremor também foi sentido no interior e na Grande São Paulo E o tremor também foi sentido em Minas Gerais No dia 26 de maio houve um terremoto de 7.2 no Peru Perto da fronteira com a Bolívia Foi sentido em grande parte de Manaus E também no estado do Rio Grande do Sul Diversas cidades também sentiram o terremoto que ocorreu no Peru Nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações a respeito desse terremoto Que nos surpreendeu no fim da noite desta terça-feira Que ocorreu no estado do Acre Mais informações, visite o portal do CLM Brasil Sua revista eletrônica das principais notícias do Brasil e do mundo Se inscreva no canal do CLM Notícias Ative o sininho e compartilhe essa notícia em suas redes sociais Se inscreva no canal, veja a próxima Agora um abração E até mais E aí E aí E aí E aí Obrigado.